E aí galera, tudo bom, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante a gente continuar produzindo todo o conteúdo para vocês, beleza? Lembrando que galera, a gente precisa do número expressivo aí de inscritos para continuar e produzir um conteúdo mais exato para vocês, mais no tempo certo, então é muito legal que vocês ajudem bastante a gente aí se inscrevendo no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, passa para o seu pai, fala para a galera aí ajudar a gente, seus amigos, enfim, eu sei que é muito chato ficar pedindo isso galera, mas, infelizmente, o povo que a gente trabalha necessita desses números, né? Eu, na realidade, é lógico, quanto mais gente me assistindo, melhor, mas o meu trabalho vai ser sempre a mesma coisa, sempre verdadeiro. O que vai mudar é que eu vou conseguir com muito mais qualidade o trabalho, no que diz respeito a informação, né? E tempo, na verdade, informação não, a informação vai ser a mesma porque eu estudo o carro totalmente para passar para vocês, mas quanto ao tempo, né? Lançamento de carro, a gente consegue passar exatamente no lançamento. Como eu falei para vocês aí, como em outros vídeos, né? As montadoras precisam bastante desses números expressivos para ela dar importância para vocês. Infelizmente, infelizmente, eu dependo somente disso, né? Não depende só do meu trabalho ser bom ou não. Elas precisam de resultados e o resultado para elas é o número. Isso aí, galera. Vamos lá. Mais um dia indo embora do trabalho aqui. A gente vai falar do que hoje? Vamos falar de Volkswagen Taos. O novo lançamento da Volkswagen aí, mais novo lançamento e digo até, consigo ser até um pouquinho mais exato. Eu acho que hoje a SUV, a montadora que mais entende de SUV aí é a Volkswagen, na minha opinião. Carro do ano, Nibus, T-Cross também foi eleito, vende pra caramba, enfim. E agora, não diferente do que tudo vem acontecendo, a Volkswagen vai lançar também o Volkswagen, vai lançar não. Está lançando o Volkswagen Taos. E Douglas, ela fica posicionada em que lugar? Sabendo que a Volkswagen tem alguns aí SUV, Nibus, T-Cross e Tiguan, né? Galera, ela vai ficar localizada, né? Posicionada entre T-Cross e Tiguan. E o que que muda isso no mercado da Volkswagen? A T-Cross continua oferecendo o motor 1.0 e 1.4, né? Nós sabemos aí que a T-Cross utiliza o entre-eixos do Virtus, né? Então, entre ela e o Nibus, a diferença é o espaço interno. O Nibus utiliza o entre-eixos do Polo. Então, apesar de todos eles usarem a plataforma MQB, uma usa o entre-eixo de um e outra usa o entre-eixo de outro, certo? Então, Nibus entre-eixo de Polo e T-Cross entre-eixos de Virtus. T-Cross, um pouco menos de porta-malas do que o Nibus e o Nibus um pouco menos de espaço interno para o banco traseiro, beleza? E como que será o Taos, o Volkswagen Taos? Cara, é sensacional. O carro veio muito bem recheado de opcionais, bem completasso mesmo. E veio para cobrir o Tiguan 1.4. Então, a Volkswagen para de oferecer o Tiguan 1.4, beleza? Só vai oferecer a Tiguan aí com a motorização 2.0. Não sei dizer se a Tiguan vai ter um motor 2.0 somente na versão R-Line, como é oferecida hoje, ou se vai ter uma versão 2.0 com o Fortiline, que é o que acontece com a versão 1.4. Na minha opinião, eu achei que a Volkswagen iria somente tirar a Tiguan com 5 lugares, né? Que o Taos cobriria esse lugar aí da Tiguan de 5 lugares, e a Tiguan só ofereceria os 7 lugares com motorização 1.4 e 2.0. Vamos ver como que vai ser aí a Tiguan, se ela vai oferecer somente uma versão, ou se vai ter duas versões com motor 2.0. Mas vamos falar do Taos. O Taos é um carro que fica posicionado entre T-Cross e Tiguan, como eu disse, e o Taos tem um entre-eixos de 2.68. O que significa isso? Um ótimo espaço interno, principalmente para o banco traseiro. Lembrando que a plataforma é a MQB, então posição de motor, direção, pedais, caster dianteiro, enfim, é tudo a mesma coisa. O que vai mudar aí para o T-Cross, no caso, é o entre-eixo, que vai ser um pouco maior, beleza? Então, são 2.68 de entre-eixos, um belo entre-eixos aí. Lembrando que sedãs aí como Jetta, Corolla, tem todos 2.70 e tem um ótimo espaço interno. Mas o que é legal aí... Olha o golfão. Mas o que é bem legal mesmo no caso do Taos? Cara, ali veio muito, muito, muito moderno. Apesar de, além de ter um espaço bom interno e um porta-malas de 498 litros, ou seja, não é um carro de entre-eixos grande com um porta-mala pequeno, que é o caso que aconteceria aí com a T-Cross. Ela tem um entre-eixo melhor do que o Nivs, como eu disse, mas um porta-malas menor do que o Nivs. Então, ela tem um bom entre-eixo e também um ótimo porta-malas. Olha lá, olha o respeito. Olha lá, deu certo, né? Vamos dar certo, vamos entrar, dane-se. Mas, enfim, voltando ao Taos. Então, é um carro que tem um bom espaço interno e um ótimo porta-malas aí de 498 litros. O que é legal do Taos também? É um carro que oferece farol em LED e com aquela função de que se você estiver com o farol alto e tiver um outro carro na contramão, vamos por assim, ele desliga o farol alto e liga automaticamente assim que não tiver o carro mais acesso, o farol contra-acesso. Então, ele tem essa função. Ele tem a função de freia, frenagem automática, autônoma. Mas segurou a arca, acelera, acelera. É brincadeira, viu, cara? Freia, frenagem autônoma traseira. Então, por exemplo, se eu estiver dando ré e eu não percebi que tem um movimento traseiro, ele freia automaticamente. Também tem uma frenagem autônoma dianteira. Então, ele freia, inclusive, quando ele identifica pedestre, não somente aí carros e também pedestres. Tem a função de stop and go do ACC, que é o piloto automático adaptativo. Então, você está a 100 por hora, o trânsito para, ele para sozinho. E a hora que o trânsito anda, ele volta a andar sozinho. Então, isso também tem a nova assinatura em LED na grade dianteira, o que eu achei sensacional. Eu estou mostrando algumas fotos aí para vocês darem uma olhada. E, cara, o carro veio com um design muito legal. Ele tem o Q aí de Tiguan, na minha opinião. É, mas com os ângulos bem retos e lanterna, farol, muito bacana mesmo. Teto solar. Tem também o Volkswagen Play, que é a multimídia sensacional da Volkswagen. E também o painel digital da Volkswagen. A versão aí de apresentação oferece rodas de 18 polegadas. E, no geral, o carro é sensacional, galera. Sensacional. Black piano na parte da frente, black piano no teto. O carro, na minha opinião, veio muito, muito lindo, galera. Muito lindo mesmo. E acho que vai cobrir muito legal esse posicionamento que a Volkswagen deu, porque, na minha opinião, o T-Cross era muito longe do que era a Tiguan. Então, o pulo de T-Cross para a Tiguan era muito grande. A Tiguan é muito maior e muito mais cara também. Olha aí. Veio. Ah, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Ah, por que que tava na esquerda, então, né? Enfim. Então, eu acho que ele veio pra posicionar num posicionamento muito legal mesmo. E que a Volkswagen estava carente, na realidade, quando o assunto era SUV. Então, o T-Cross veio muito bem posicionado, na minha opinião, com relação a isso. A gente não sabe valores ainda, né? E esses carros ainda não estão, esses carros não estão na concessionária. Então, não dá pra gente filmar pessoalmente. Lembra que eu falei pra vocês dos inscritos, de que as montadoras pedem números para, né, para a gente gerar esse conteúdo. Então, é isso. Se eu tiver um número expressivo de inscritos, a Volkswagen do Brasil me chama pra fazer esse conteúdo e eu estaria passando um conteúdo totalmente diferente pra vocês. Por isso que a gente pede tanta ajuda aí pra vocês. Beleza? Então, é isso, galera. O carro foi apresentado já na internet, né? Teve uma apresentação e algumas pessoas aí do meio já foram conhecer o carro, os canais maiores, né? E a gente vai conhecer assim que chegar na concessionária. E quando chegar na concessionária, eu vou, apresento pra vocês, igualmente eu venho fazendo com os outros carros. E depois, quando o carro estiver disponível para test drive, a gente vai filmar pra vocês e passar a nossa avaliação completaça e sem esconder nada, sem falar mal ou falar bem. Enfim, não é puxar saco, não é uma propaganda paga. Eu até, às vezes, leio alguns comentários assim, mas enfim, eu respeito, cada um é cada um, né? Eu acho que eu avalio os carros de acordo com o que a própria montadora propõe. Então, eu não posso cobrar de um carro esportividade se ele não é esportivo. Se ele entra no mesmo valor e o cara quer comprar ou um carro ou outro, eu pergunto qual que é a ideia do cara. Se ele precisa de um comportamento esportivo, é claro que aí eu vou falar, realmente, esse carro não tem um comportamento esportivo, não anda bem, não curva bem, ele é um carro macio, enfim. E aí, eu diferencio ou critico ou eu falo mal do carro. Até aí, eu vou falando mal assim, por exemplo, o Jetta não oferece saída de ar para o banco traseiro. Isso eu acho uma falha e isso eu pontuo, né? Poderia ter um acabamento melhor no painel se o carro é cobrado mais de 200 pau, sei lá. Então, e assim vai, galera. Então, eu acho bem legal e tento ser o mais transparente possível para vocês. Por isso que eu peço tanta ajuda aí, para a gente continuar produzindo todo esse conteúdo legal para vocês e verdadeiro, sem precisar se vender para falar de um carro ou de outro, beleza? Galera, é isso aí. Acho que falamos tudo no Taos. Será que falamos tudo? Aquela grade, a gente falou. Grade muito bacana com aquele LED que vende... Ligam as lanternas, né? E morrem no logo. Acho muito legal esse sistema. O carro é oferecido com farol de LED, lanterna de LED, teto solar, panorâmico, mesmo que acontece com Tiguan e T-Cross, o que não acontece aí com o Nivus, né? Motorização 1.4 TSI de 150 cavalos e 250 Nm de torque, ou mais ou menos aí 25 kg de torque. É o famoso 250 TSI. E bom espaço interno, bons itens opcionais, equipamentos aí de série, opcionais. O carro vem bem tecnológico e bem completo. Então, é um carro que oferece muita coisa aí diante seus concorrentes, talvez aí de outras marcas, né? E vai também roubar um pouco de quem compra Tiguan. Eu acho que é por isso que a Volkswagen está tirando o motor 1.4, né? Para não ter essa guerra dentro da própria Volkswagen. E mesmo a T-Cross oferecendo o motor 1.4, aí é questão de gosto, de tamanho. O cara não precisa de um carro tão grande, quer um carro mais compacto, que faça a mesma função. Ou que ande um pouco mais, porque a gente sabe que carro mais leve anda um pouco mais, né? E provavelmente o T-Cross vem mais pesado que o T-Cross, claro. Então, provavelmente o T-Cross vai andar um pouco mais do que o T-Cross. Apesar de que os carros da Volkswagen estão se assemelhando muito no desempenho, quando utilizam o mesmo motor, independente de qual carro seria. Galera, é isso aí. Vamos esperar agora a Germânica aqui de Campinas ter esse carro no chão. Eu já estou em contato com o André, com o gerente aqui de Barão Geraldo, né? Que a gente vem filmando os carros. E assim que tiver esse carro disponível para filmagem, com certeza nós iremos mostrar para vocês. O carro realmente ficou muito lindo e eu estou super ansioso para andar nesse carro, para ver também o comportamento dinâmico. Eu venho elogiando bastante a plataforma MQB. Acho que a Volkswagen acertou demais nessa plataforma. É uma plataforma que é muito segura e faz com que o carro tenha um comportamento muito bom, né? O carro acaba sendo macio, sem ser molão, acaba sendo muito seguro em pancada. Enfim, o carro oferece muita coisa. Inclusive, por exemplo, o sistema de vetorização de torque, que é uma coisa que ajuda muito em curvas quando o carro é tração dianteira, né? O carro é tração dianteira, geralmente ele sai muito de dianteira. Então, esses sistemas de vetorização de torque também, que a Volkswagen põe, é muito legal. Galera, vamos ficando por aqui. Acho que é isso. De novo, não deixa de deixar seu like, né? E outra coisa que é muito importante para nós é o seu comentário. Fala aí o que você... Olha as goiabinhas, que delícia. Fala aí para nós se você está gostando do nosso conteúdo. Se você quer ver mais esse tipo de conteúdo, se você gosta disso, né? Se você não gosta também, deixe seu comentário, é muito importante para a gente continuar crescendo muito aí no canal. O comentário de vocês, galera, né? A gente... Eu tento atender tudo o que vocês me pedem aí, os carros que vocês me pedem, enfim. Eu tento fazer tudo isso para... Porque esses vídeos aí são para vocês, não é para mim, né? Esse vídeo não é para mim, são para vocês. Todos os vídeos que eu faço são para vocês. Para vocês curtirem, para vocês conhecerem, Para tirarem as dúvidas de vocês aí com relação a comprar qual carro, né? É, é, é. O quanto anda o carro. Às vezes a gente acha que... O que aconteceu aí com o Veloster lá atrás, né? Ah, o carro é muito forte, anda pra caramba. Aí quando você põe, na real, o carro é bem xoxo, né? Foi o que aconteceu exatamente com o Veloster. Então, quando a gente faz o teste de 0 a 100, por exemplo, É justamente para vocês verem se o carro tem toda essa força que eles falam mesmo. Se é exatamente isso. Não para tirar a racha, não para isso. Porque também é um efeito de comparação para ver se o motor está mais forte, Se está mais fraco, se o motor é legal, se não é. Se numa ultrapassagem ele te atende, enfim. E assim vai, galera. E assim vai. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de todo o nosso conteúdo aí, De todo o nosso vídeo, do assunto. Como eu pedi, como eu falei, deixe seu comentário aí para a gente melhorar cada vez mais. E lembrando que sempre o cinto de segurança celular não combina com direção. Se o bebê não dirija e autódromo é sempre a melhor opção para acelerar. Tanto de moto, quanto de carro, beleza? Quer fazer uma drag race? Vai no autódromo ou vai numa pista particular aí. Para não termos problemas, a gente teve recentemente um acidente de novo aí na Bandeirantes. É difícil, a gente sabe, o carro, mesmo sendo seguro, a gente depende de N fatores, N fatores. Então, a melhor opção, galera, é autódromo. Não tenho o que falar, beleza? Até o próximo vídeo, então. Valeu. Fui! E...